E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E na primeira parte a gente trouxe opções de chocolates meio amarros. Sim. Tipo a proposta de ser um bitezinho, de você pegar e comer, não é barra grande, é uma proposta de ser um chocolate menorzinho. E agora vimos que também o chocolate branco, ele não vai ficar de fora aqui nesse canal. Lógico que a gente trouxe. Trouxemos algumas opções na mesma barra. A gente pegou todos os chocolates brancos. E na parte... Pegamos alguns que a gente encontrou no mercado, né? Isso, todos que tinham no mercado. Sim. E tem uns que tem uns de biscoito, né? Que é de biscoitinho e é branco. E tem ele totalmente de chocolate. E a gente vai experimentar aí o que presta. E eu esqueci de falar pra vocês, tá aqui no card tá o vídeo que a gente experimentou todos os chocolates amargos e meia-amargos os do mercado. Agora são uns brancos. Vamos começar aqui pelo... Pelo Galac. Galac. Gente, lembrando que o Galac ele é da Nestlé. Já caiu. Já vi e já caiu. É. Não, eu quebrei mesmo, que tá meio molinho, tá vendo? E o engraçado que o cheiro... Muito cheiro de leite, né? É. O engraçado que o cheiro do Galac é um cheiro muito característico dele, né? Muita coisa. Pra mim. O Galac sempre foi um chocolate branco muito bom. Ele é gostoso. E no meu paladar ele não mudou muito não, gente. É assim, questão de sabor. Lembrando, tá? 25 gramas. E esse bonitão aqui tem... 151 calorias. Pra mim, assim, é muito presente. O sabor de leite mesmo. Muito gostoso. É um chocolate que a gente gosta, então... É difícil falar. O Galac Nestlé mesmo lembra muito leite condensado. Sim, ele vale a pena comprar. E lembrando, gente, que... É, o Galac pra mim sempre foi um dos melhores, assim, chocolate branco. Quando eu pensava em comprar algum chocolate branco em barra, ou era Galac ou era Laca. Que era da... Ah, Laca. Eu nem lembro mais o gosto dessa, da Laca. A gente vai fazer o seguinte, vamos experimentar. Um totalmente de chocolate e um que tem biscoito junto. Sim. Esse aqui é o... É o Bish. Isso, Bish extra óleo. É de óleo. Nossa, que deve ser. Maravilhoso. A cara dele já me agradou. Enquanto a gente tá abrindo, já deixa aí pra gente um comentário. Chocolate branco é chocolate ou não é? É, tem gente que tem esse preconceito, né? Se bem que esse aqui, ó... Óleo, eu não sei se vai contar muito como chocolate branco, mas... Ele até diz aqui na descrição o whey flow recheado com cobertura sabor chocolate branco e biscoito. Que é muito chocolate branco. Nossa. Muito agradável. Sensacional. Vamos falar uma coisa? Esse bis extra tem arrasado. Tem. Em qualquer sabor. Você entender? Vai no vídeo que eu coloquei no card e vocês entenderam. No meio amado. Gente, não tem desacatado nada. Sensacional. Tudo bem que tem o biscoito que é de chocolate cordeiro e tudo mais, mas a proposta dele é o óleo. Tem chocolate branco também. Uma porção que é essa unidade toda aqui de 45 gramas, 231 calorias. É um tiro, né? É uma porrada, mas é gostoso. 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 Fiquei até meio na dúvida do... Sempre gostei muito do Galac, mas esse bis aí mexeu comigo. Sim, sim. Tá entregando um bom sabor. E aqui a gente tá com qual? Esse aqui é o talento. O talento. É o talento. Cereais e passas. E aí, pessoal? Vocês gostam de passas? Passas é vida. Tem gente que... É porque o carioca costuma botar passas em tudo, né? Ah, eu gosto. É muito suspeito. Aqui, eu mordi um pedacinho pra vocês verem. Olha a quantidade de passas, que bem. Nossa senhora. E tem muito cereal, né? Tem. Eu achei. Tem a cocança aí. Vamos lá. O que é um chocolate branco gostoso? Diferenciado. Eu achei. As crocâncias que tem aqui, lembra aquela crocânciazinha do diamante negro? Sabe? Sim, mas... Sim. Mas você consegue identificar que é o cereal. Que tem um saborzinho de cereal. Uhum. Eu gostei, gente. Um passão que tava dentro. Passão, Fátima. Não é mais ela. Uma passas enorme. Gente, muito gostoso. E não deixando de falar aqui pra vocês, ele também é 25 gramas. Igual o Lacta. E esse aqui, ele tem 134 calorias. É. É porque o chocolate branco, ele é mais gorduroso, né? Porque ele é feito da manteiga de cacau. Pois é. Então ele é mais gorduroso. Por isso que tem muita gente que ainda fala que chocolate branco não é chocolate. É. Porque veio da manteiga de cacau. Pra mim, manteiga de cacau é a manteiga do cacau. Cacau é chocolate, então é chocolate. Cabrinha a guerra. Eu também acho. Vocês não estão preparados pra essa peça ainda, tá? E aí, minha querida? Kit Kat, vamos deixar o Kinder pro final. Vamos no Kit Kat. Claro. Vamos no Kit Kat. Não, esse mesmo. Gente, Kit Kat, sempre adorei de Kit Kat. Não, é todos os sabores que posso imaginar. Kit Kat é sensacional. Não sei hoje. Entendeu? Mas Kit Kat sempre foi muito bom. E olha a lasqueira que eu fiz aqui. É isso aí. A poupilha tá meio... São bocaduras do Rio de Janeiro, né? É. Kit Kat é muito difícil de amar, né? Sensacional. É muito difícil de você querer criticar o Kit Kat, porque o de corango é bom. O de limão, que teve uma época que teve de morango, que teve de limão. Uhum. O de chocolate amargo. Inclusive, não trouxemos ele no chocolate amargo, porque a gente não achou. É. É verdade. Mas, vou te falar. Digo, a questão do chocolate branco do Kit Kat, eu acho de muita excelência. Uhum. É muito bom. É muito gostoso. É muito gostoso mesmo. É muito gostoso. Gosto muito do Galak, falando novamente. Mas, tem uns aqui, já tem um chocolate branco aqui, que é coisa de maluco. Sensacional. E, voltando a falar aqui, que a gente sempre vai passar as caloriasinhas pra vocês. Ele tem... É porque a Karina aqui abriu de um jeito... Ela conseguiu abrir de um jeito mais difícil possível, mas ela conseguiu. Ele tem 41,5 gramas, 223 calorias. Chupa essa manga. Tô chupando também, viu? Vamos lá pro Lacta. Lacta Laca. É. Né? Eu sempre, rapaziada, não sei vocês, eu sempre chamei esse chocolate de Lacta. Eu também. Mas, só que ele é da marca Lacta, e o nome do chocolate é Laca. Eu sempre chamei, pô, eu compro o Lacta, minha irmã. Traz o chocolate branco aí pra mim. Ah, traz o Lacta. Vou tirar lá uma correla. Esse Lacta é pica também. É porque é muito tempo que a gente... E a gente sempre ia pro Galak. Ah, traz o chocolate branco, a gente trazia o Galak. Mas... E outra coisa. Ah, gente, é tudo chocolate branco. Não. Então pega aí. Cada um... Uhum. Cada um tem o seu sabor de chocolate branco. Ó. Cada um tem a sua qualidade de chocolate branco. Você acabou de comer, né? Uhum. Vai no Lacta agora pra você ver. Ainda acha o Lacta melhor. Não que seja ruim, tá, gente? Não sei, o sabor do Lacta preenche mais a boca. Sim. Entendeu? Esse aqui você põe e acabou. Sim. Você sente como se o Galak... Você sente como se fosse um cubinho de leite condensado. Uhum. Na boca. O Lacta, você sente muito presente aquele sabor de leite e tudo mais. Quando você tá mastigando, mas depois ele sobe. É, não é... Realmente, não sobressai tanto quanto o Galak mesmo. O Galak, ele preencha... Sabe aquela sensação de preenchimento da sua boca? É. De completo sabor, o Galak é mais assim. Sim. E é mais tudo condensado e tudo mais. Vou dizer que o Galak é mais intenso e o Lacta, ele é mais suave. Sim. Concordo. É melhor. É. Até mesmo pra vocês entenderem. E esse aqui temos... Temos 20 gramas, 108 calorias. Até então, acho que menos tem calorias aqui. Né? Ah. E agora vamos pro tal do Kinder, né? Pro tal? Pro tal do Kinder. O mais esperado. Nosso Kinderzinho. A preferência da criançada e o terror das mães e dos pais. Porque um Kinder, Kinder ou tudo da minha Kinder é um rim pra comprar, né? É, não é feio. Então, pra vocês que tem fio, é uma lasqueira. Vem dois escutinhos desse daqui, ó. Isso aí, ó. Aí você pega o seguinte, abre um aí e quebra no meio pra... É, aqui, ó. O pessoal vem e se amarra. Ih, que merda. Não, mas é isso. É a felicidade da criança. Calma, mas eu vou... Dá uma mordida, dá uma mordida. Tá vendo, gente? Tem um creminho branco dentro. Nossa, tem que ver se dispõe. Não, come a... Morde a sensação de morder. Gente, é diferenciado, né? Não é à toa que é o mais caro. Gente. E é o mais gostoso. Mas sabe o que que é esse aqui? Não, sabe o que? Não vou te falar. Isso aqui é coisa de maluco. Eu não li, tá? A gente simplesmente foi no mercado, bateu a ideia, pô, vamos levar chocolate branco pra experimentar. Mas só que eu não li. Você aí que tá procurando Nutella branca, né? Ah, eu li, tu não tem. E esse aqui, o recheio dele aqui dentro é de Nutella branca. Olha isso, gente. Não, é pro sabor. Aqui diz, ó. Leite e avelãs. Né? O whey foi com recheio de leite e avelãs coberto com chocolate branco. Então, o recheio de dentro é a Nutella branca. Gente, a questão da Nutella branca, né? De chocolate branco. É chocolate branco? É, tem os dois. Tem chocolate branco e a Nutella branca, entendeu? Mas é mais como se fosse uma Nutella branca. Isso. É pica. É exatamente o mesmo sabor. É o mesmo sabor da Nutella normal. Só que tem um sabor de chocolate branco. Só que, como tem chocolate branco também... É um chocolate branco com o gosto da avelã. Meu Deus do céu. Não, isso aqui é coisa maluca. Sensacional. E tem essa camada em volta de chocolate branco. E é bem loucante. E o recheio dela aqui é de avelã. É tudo proporcional, né? Ele tem a quantidade correta de Nutella, pra não ficar muito doce. Ele tem a quantidade correta de biscoito. É uma delícia. Gente, sensacional. Por isso que a criançada em qualquer SBT é o melhor. É o melhor. É aquela questão também, gente. Ah, mas é caro. Pode ser que tem coisa cara que não é boa. Sim. Tem coisa cara que não é boa. Porque, às vezes, uma coisa barata é mais gostosa. Mas, gente... Nesse caso aqui, não teve como. Não tem como. Até porque nós experimentamos dor. Não tem como. Todos aqui, ao mesmo tempo, soubemos diferenciar. Não é uma coisa separada com esse plágrino. Isso aqui é melhor. Não, não é uma coisa assim, gente. Sensacional. Cada barrinha dessa aqui tem... Cada barrinha dessa tem aproximadamente 20 gramas. 19,5. 111 calorias. Então, tem bastante. Mas é gostoso. Tá tendo o padrão dos outros. Mas, assim... Em primeiro lugar, pra chocolate branco, assim... É... É que o chocolate branco biscoitinho, né? Tem gente que fala, ah, mas não é chocolate. É assim. Mas aí também não sei. É com vocês, né? Cada um com o seu negócio. Mas, assim... Eu colocaria o Kinder em primeiro lugar. Esse de avelã de chocolate branco. Kinder. Primeiro lugar. Colocaria... Até o Kit Kat em segundo. Ou colocaria, na verdade, o bis em segundo. Kit Kat em terceiro. Isso aqui. E nessas da barra completa, assim, biscoito. É. É lacta, laca e talento. Isso aí. Entendeu? Exatamente isso. Então ficaria... Então ficaria, tipo assim... Tem o mesmo paladar, né? Então ficaria, tipo assim, Kinder, bis, Kit Kat, lacta, laca e talento. Até se fosse botar tudo numa ordem só, realmente o Kinder hoje é o vencedor e o talento ficou... Ganhou disparadamente. Talento, faltou talento. Ô, piada. Que merda. Pra você continuar assistindo mais vídeos desses que a gente vai trazer mais opções. E tomem chocolate, gente. A pasta tá chegando. Vocês comprem seus chocolates com chocolate. Tá o olho da mãe Joana. É verdade. Então, aproveita. Compra logo. Deixa pra comprar depois da Páscoa. Porque a gente também é bem do pilantra. A gente adora comprar chocolate com o ovo. Com certeza. Né? Acabou a Páscoa, a gente vai lá e compra o ovo. Também é bom. É o exemplo do paletone. Não, não toma uns paletone. Não, você vê que não. A gente compra durante a Páscoa o ovo. A gente faz tudo, né? É. Antes, durante e depois. Depois é melhor. Depois é melhor. Porque é metade, metade da metade, metade da metade. Porque se não tiver filho aí na sua casa, você que é adulto, você consegue se controlar e comprar depois. Porque o preço vai estar ridiculosamente mais barato. E aqui a gente não tem filho, né? A gente sabe como que é. Aqui é um cuida do outro. Ele é meu filho, eu sou filha dele. E é assim, entendeu? É isso aí. Segue a vibe. E estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário. E eu vou terminar de comer aqui, né? Claro. Vamos, né? Linda de bonita. Agora. Gente, brigadão. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês. E valeu. Eu vou. Amor, eu quero o ovo do Kimber. Amor, eu quero o ovo.